Parece que eu tô mergulhando, conhecendo tudo do seu oceano Sei que não tamo brincando, quando cê tá longe parece que eu tô me afogando Tô sempre me bagunçando, me perco nos seus olhos, me observando Pra vida eu tô sempre cantando, sempre propondo vivência pra ser o que somos Que conversa é Al-Qaeda, prepara sua melhor batida, nego RF Essa tá legal, essa tá sincera, porra Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Mas essa batalha vai ser foda, manda energia pra nós Manda energia pra nós, que é sempre preciso pros MCs e o representador A energia de vocês, tá ligado? Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima e vem assim, ó Você já perdeu a sua vida, cê não tem a manha de mandar o chá Você já perdeu o quê? Na sua vida, cê não tem a manha de mandar o chá Sua manha no freestyle, mano, então não cobre Tá de Bahia, mas hoje vai tomar mais corrida do que o Robin Ou ri, perri, ou ri, dali, ou ri, de cá Te mato sem um ri, mas tem dois combos pra tomar Não adianta olhar pra baixo se você não tem raiz Muito menos pra minha cara, sem essência, sem feliz O cordão é de prata, sua mente é de lata Mas não joga aí com os sogras de calcanhar na placa Eu só faço freestyle A diferença, mano, é que eu jogo igual Beckenbauer Então é tipo Alemanha, mano, então hoje você apanha O Robin é até o cara da Holanda Mas sabe que o bagulho é muita treta Brincadeira Hoje eu te mato, nem preciso cortar direita ou esquerda Eu só chuto, tá ligado? Mano, olha eu sou com fome Eu chutei outra coruja, vencei um, já adoro Mano, você é daqueles caras que só toma queixo Toma pedalado e busca cinco de pão de queijo Desculpa, filho, é só sair em bonézinho Depois tu vai progain, cara, dois dois gols Caralho, foi mal Então cê tá ligado que cê rimou e foi mal Então cê tá falando que eu vou Então ouça o que eu vou explicar Eu vou de pra do jeito que o teu escroto vai pro lado Eu vou pra cá Magica, meu mano, sem narrar Vamos gargar o monólogo A gente não vem pra jabá, nem pra ser psicólogo Começa a me atacar, eu começo a reagir Eu começo a te matar e depois volto pra te cuspir Não gospe mais no talibã Pode ser psicologia, eu rimar, mano, é meu divã Então toma cuidado com o que cê fala, mano É na magia, cê precisa de psiquiatria De psiquiatria, desculpa sua dona Irã Não confundo seu ação com epifania Eu te chamo, é só tu me chamar que eu te mostro que epifania É cinco dias pra ser rei, pra não ser simpatia Xamã, sinceramente a rima é ligeira Na verdade tu é Xena, princesa guerreira Então, olha só, porque cê vim com os topos torto Melhor cê cala a boca Porque o Pug é hoje, passou sufo Se tá na internet é verdade Barulho pra batalha Vem cá, pô, na moral Barulho pra batalha Quem acha que a minha A minha, sei lá, direita Mano, o Pug vai superior Barulho e mão pra cima Quem acha que a Al-Qaeda vai superior Barulho e mão pra cima Al-Qaeda Pug Pug Pô galera Vou ensinar um bagulho pra cês Como é que funciona a batalha Cês gritam pro MC superior, tá ligado Aquele MC que cês acham que foi melhor Aí cês gritam, pô Sei lá, cês tão bem dormindo hoje Vamo gritar com vontade pra quem cês acham que ganhou, certo Quem acha que o Al-Qaeda vai superior Barulho e mão pra cima Quem acha que o Pug vai superior Barulho e mão pra cima É Vai no jurado pra ver de qual que é Jurado, três, dois, um Vamos lá, Al-Qaeda Fez da Al-Qaeda Quem ganhou o primeiro round de Al-Qaeda Quem volta é o Pug Veras Pug agora, como é que é Pug Charles Nossa senhora NV, NV Vem, vem Conseguiu falar com ele? Aquele lá E esse beat aí, mano Aquelas novelas, tá ligado Franceses, italiano Vem, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Vou trazer dois MC pra cair no Bang Bang O que vocês querem ver? Songe Vou trazer dois MC pra cair no Bang Bang O que vocês querem ver? Songe Então, tá ligado Eu tô fico em Hiroshima Cê vem para a batalha Com esse anel da China Como falamo até de Xena Então, o Oscar é na moral Te mato mano e faço uma cuba O mundo é feio de pau Então, o Oscar é louco o talibã Hoje eu fico em Jack Chan E eu tô forçando os talismã Então pode ser talismã Por isso que você é boia Não preciso falar que do infinito ela é a joia Matutinho, balapino, nego tá bolando Tô na caixa de Adonira e meu sol tá somando Não pensa que é foda que Alcada tá massacrando Se o assunto for maleta esse velho tá passando Fome, levada, consome Não é sujeito homem quando pega o microfone Pensa que fala mais, mas nunca vai aguentar Bola, bola, dá um dois Não casa com o Beck, senão eu vou te derrubar Casa com o Beck, meu mano, porque fui eu que salvei Tu toma cuidado com quem você fala Polícia que eu sou sensei Eu fico muito back do que eu pago Sabe parceiro que eu rimo na bala Pensa que é foda, só quem não sabe correr Te dou mais dois modos pra você saiba me viver É que eu travei Então se você tá ligado eu vou dizer Só pra poder imitar você É porque eu tô falando pra cá Parece um patati, um patata Cinco mil anos pra me ouvir Lembra da sua chiquitita, sua novela tá aqui Tu perde, eu ganho, eu ganho, eu massacro Tu afém de fazer rima, eu te mostro que é fraco Sinceramente não me incomoda O cirilo da quebrada vende umas drogas Aí eu até notei como é que é um bagulho natural Acho que aquela novinha loira gosta de um brau Aquela novinha loira não tá te olhando Ela falou que você é quem eu tá te avando E não tá rimando Pensa que é fora, não busca cotidiano Aprende lá dançar ataque do que ficar jejuando Glória a Deus Barulho babotário Terceiro 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 Por vocês terceiro, tá na mão dos jurados 3, 2, 1 Terceiro round na casa Solta esse pancadão e esse empapava vende qual que é, viado Começa a Al-Qaeda Vocês pediram o terceiro Quero ver todo mundo na energia Passa energia pra gente Passa energia pra gente Passa energia pra gente Passa energia pra gente Passa energia Que almeja essa cultura O dia chega ao pódio Batalha 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 Que almeja essa cultura O dia chega ao pódio Batalha 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 é do relógio Então parceiro tá no fim É buga eu falo tchau E depois tchau não é Shaolin Pensa que manda bem meu filho Começa a tacar Tá economizando muita rima E tá me evitando rimar Tu pensa que é foda Tá com a cara jejuada Tão tapa na tua cara E cinco de boné lapada É melhor olhar pro chão parceiro Então fica calcando Depois de sete versos Sete palmos Tá enterrando Sinceramente mano Sapati Próxima vez que tu pegar no meu boné Você vai virar um MC com toquinho Então ó só Mano Sabe como é que a sessão Não vai ter como nem escrever as letras com a mão Então toma cuidado com o que você fala Por isso eu fazer um bagulho É escuto Você mata mano Que eu tomo a pique batalha Tipo o Shrek canhoto Então pode ser da clama Num baganho Onde eu te mato E eu só Que a mente não é estranha Tá moleque Merece tomar burro Pensa que é o Shrek Mas tá no software de burro Desculpa ai meu filho Sua letra tá em coma Sua cara assustada Tá me lembrando a Fiona Pode ser a Fiona na sessão Mas é porque cê rima em pafo de dragão Então mano Sinceramente Tu falo é merda Pode ser Shrek Mas burro pega Shrek Burro pega Shrek Depois vai pegar dragão MC não pega prega Porque não tem profitação Você pensa tem essência Inteligência e emoção De que adianta ele não pensa Se não mantém inovação Inovação que cê falou no free Seu verso é de fração Minha fração levada a fi Então Porque é um bagulho assim na divisão Você já perdeu teu clock E tá em subtração É 15 lugar 14 A fórmula do beat Mato com 12 moços Um verso te ensina a CMC Seu merda sai daqui A elevança é equação Vai falar que você é arce Ou vai voltar com o Jorge Naravão Lá de 20 clock mano Puta que pariu Eu vou tá com o fuzil lá de longe mano Cê vai ver quem é silenciador E ó só meio e viu Cê viu que ó só um bagulho é na praça Eu te mato mas cê vai ver Que eu vou fugir só de duas fumaça Pau Pau Não mais que menino Barulho pra batalha Jogando somente este round Quem acha que o mano Pug foi superior ao barulho e mão pra cima? Pau Quem acha que o mano Al-Qaeda foi superior ao barulho e mão pra cima? Pau Al-Qaeda Pau Com vocês um pouquinho mais Al-Qaeda tá no mundo de horário 3, 2, 1 É É Favela foi junto com Al-Qaeda E ela com Al-Qaeda Al-Qaeda próxima fase Muito barulho e pum pum Pau 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 Pau